Fala pessoal, a principal dúvida das pessoas que têm interesse no método ABR é saber se precisa ou não de uma máquina potente para conseguir colocar um método ABR para rodar de uma forma correta. Porque nas minhas operações eu coloco de 12 a 36 bots rodando ao mesmo tempo 24 horas por dia. Por isso a pessoa pode pensar, ah meu notebook não vai aguentar, ah minha máquina, meu desktop não vai aguentar, meu computador é mais antigo, não tem como eu colocar o método ABR para funcionar perfeitamente. Eu já adianto para você, tem sim, porque eu vou ensinar para vocês agora como criar uma máquina virtual na nuvem do Google, onde eu utilizo de forma gratuita no primeiro ano ou nos primeiros créditos iniciais, a você criar essa máquina, colocar todo o método para funcionar sem precisar ter uma máquina potente. Eu vou colocar agora para que vocês assistam realmente o início da minha aula do Trader Consistente, onde eu ensino passo a passo, do início até o fim, como criar essa máquina e como colocar o método ABR para funcionar. Então o que vocês vão ver a partir de agora é a minha aula exclusiva do Trader Consistente, desde o início até o final dessa criação da máquina. Fala pessoal, vamos a mais uma aula aqui do método ABR. Nessa aula em específico eu vou ensinar a vocês a criar uma máquina virtual na nuvem do Google, onde você vai deixar os bots rodando até 24 horas por dia se você quiser, tá? Você não vai mais ter riscos de queda de energia, né? Porque você pode desligar o seu computador e a nuvem vai continuar lá com os seus bots trabalhando, e você não precisa deixar o seu computador ligado, não vai gastar energia, não vai correr esse risco de queda de energia também atrapalhar as suas operações. Então agora eu vou ajudar vocês a criar aqui, vocês vão escolher a configuração, tudo certinho de acordo com as suas preferências. Claro que eu vou deixar exatamente a minha configuração que eu uso hoje em dia, tá? Primeiro de tudo pessoal, quando você cria o servidor, você vai estar trabalhando com o Internet Explorer lá, né? E eu não gosto, é preferência minha, de utilizar o Explorer. Aí o que eu fiz? Eu baixei o instalável do Firefox, tá? No meu servidor normal aqui do computador, ele tá aqui já, ó, aqui na minha pasta de downloads, ó, Firefox Installer. Eu já deixei ele aqui instalado, se você quiser fazer o mesmo você faz, aqui na mozilla.org, faz lá o download. Quando você criar o servidor remoto, esse novo servidor na nuvem, eu só copio, colo dentro desse servidor o arquivo, instalo lá e utilizo normalmente o Firefox, tá? Então passado isso, agora eu vou entrar nesse site aqui, eu vou deixar aí na descrição o link. É cloud.google.com Pra você criar essa máquina virtual, você precisa de uma conta no Gmail, tá? Você vai ter um crédito aí de 300 dólares pra ser utilizado durante um ano. Ou esse um ano acaba antes e você não usa mais a máquina, ou os 300 dólares acabam antes e você tem que começar a pagar esse serviço. Só que é o seguinte, a cada conta que você cria no Google, você tem esse direito de utilizar essa máquina virtual. Eu, por exemplo, comecei a utilizar ela agora, nunca teve o problema, ainda não acabou nenhum dos meus dois saldos, né? Ou o meu um ano, ou os meus 300 dólares, pra eu precisar criar uma conta nova. Eu peguei essa minha conta aqui, vou criar uma nesse momento pra vocês acompanharem, tá? Vocês vão entrar nesse site, logado na conta de vocês do Google, e vocês colocam começar a usar gratuitamente. Quando você clica aqui, você vai preencher os dados, tudo certinho, vai ter que vincular um cartão de crédito, tá, pessoal? Vai ter, obrigatoriamente você vai vincular o seu cartão, só que você não será cobrado quando acabar o saldo, tá? Eles vão fazer o quê? Você vai ter que autorizar essa cobrança. Se você não autorizar, você não será cobrado. Aí tá aqui, ó, vou ter um crédito de 300 dólares pra ser utilizado durante 12 meses. Aqui você vai deixar o país Brasil. Li e concordo, li e concordo. Pode dar continuar aí. Fazer o processo todo certinho pra vocês acompanharem aí. Só a parte dos dados aqui que eu vou colocar, eu vou pular, tá bom? Aqui, ó, é Cristiano, tudo certinho, tipo de conta física, CPF, nome e endereço, pagamento automático, e eu já tenho um cartão aqui cadastrado, tá? Porque eu utilizo o Google AdWords, aí ele já vai ficar aqui tudo certinho, tudo já cadastrado. Vocês, provavelmente, se não tiverem cadastro, só cadastrar, pessoal. É nome, é CPF, todas essas suas informações pessoais. Aí depois você vem aqui, iniciar minha avaliação gratuita. Clicou aqui. Ele vai começar a configurar. Pode dar um OK. Aí vai tá aqui, olá Cristiano, tal, tal, tal. Vai passar essas informações. Agora vamos ao que é importante aqui, pessoal. Vamos criar a nossa máquina virtual, tá? Você tem, pessoal, essa conta, essa avaliação gratuita de 300 dólares. Só que pra você criar um servidor, uma máquina virtual no Google, com o desktop do Windows, você precisa dar um upgrade na sua conta, porque senão você não vai poder utilizar o Windows, vai utilizar o Linux, tá? Então, aqui eu vou dar esse upgrade só pra vocês verem como funciona. Mas não se preocupem que não será cobrado do seu cartão, mesmo quando acabar o saldo, porque você tem que autorizar essa cobrança, tá? Aí você vai vir aqui, pessoal. Tem todas essas... Esse menu lateral. Você vai vir em computação, app em guide. Eu vou já deixar fixado aqui, ó. Eu vou apertar esse negocinho azul, que agora vai ficar aqui em cima, tá vendo? Aqui você também tem o faturamento. Quanto mais você vai usando essa máquina, deixando ela ligada, ela vai consumindo o seu saldo. Isso eu vou falar pra vocês aqui futuramente, ó. Você vê no app em guide, calma aí, é computer in guide, pessoal. É aqui, ó. Google Computer in guide. Eu vou fixar ele aqui. Você vê, né? Google Computer in guide, instâncias de VM, que é a virtual machine, que é a máquina virtual. Você vai clicar nela. Ele vai carregar um pouquinho aí, ó. Ele vai, ó, preparando o computer in guide. Pode levar alguns minutos. Deixa esse tempo levar, aí tranquilo. Como eu estou fazendo a aula online aqui, eu vou aguardar ele criar esse computador aí, tá? Vamos esperar um pouquinho. Depois de criado uma vez, não vai mais demorar, que nem esse primeiro acesso, tá? Pessoal, sempre lembrando, é de graça, é gratuito. Você vai ter um saldo de 300 dólares, do qual, de acordo com a configuração da máquina que você criar, ela vai ficando mais cara, esse aluguel mensal. A minha máquina, eu vou colocar a configuração aqui, ela deu em torno de 160 reais por mês, tá? Isso aí dá 12 meses aí, tranquilo, é pra utilizar o Google. E como o método ABR traz os resultados, eu não sei nem mesmo que se acabar esse meu saldo, eu acabo pagando. Pagando esses 160 reais aí, o método ABR vai se pagar. Entendeu? Mas se você quiser, depois que acabar o seu saldo, criar uma nova conta Gmail, fazer tudo de novo, aí fica de acordo com a sua preferência, tá? Deixa ele terminar de efetuar a criação. Primeira vez é sempre assim mesmo. É bem simples, bem rápido aí, mas você tem que ter uma atenção aí numa... numa certa parte que eu vou passando devagar aqui. Vou deixar até aberto o bloco de notas, que vocês têm que deixar também, pra anotar a senha, tá? Deixar aberto o bloco de notas aí também. Vamos esperar o... a criação da máquina aí. Aqui você pode criar diversas máquinas, mas quanto mais... Olha lá, já fez a atualização aqui certinho, tá? Aqui eu venho em criar. Vou criar a minha primeira máquina. Clica em criar. Espera carregar. Agora vem aqui. O nome, pessoal, vocês escolhem. O nome que você quiser dar pra essa sua primeira máquina. Se quiser colocar método ABR, e quiser colocar o seu nome, não tem problema. Coloca aqui método ABR, tá? O nome... Opa! Deixa eu colocar tudo em minúsculo aqui, ó. Método ABR. Pronto. Tudo em minúsculo, tá? Aqui você pode deixar... sem mexer nada, né? Nesses marcadores. Aqui, pessoal, vocês colocam o South America, São Paulo, tá? Que é a nossa zona, é a nossa região. Aqui você deixa padrão, pode deixar o que o computador aqui, o que a máquina, o que o Google deixa padrão. Agora vem aqui na parte de configuração. Você tá vendo aqui, ó. Tem R$ 1.387,88 de crédito gratuito. A máquina atual que o Google está me passando padrão, ela custa R$ 39,13 por mês. Isso deixando a máquina ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas você vem aqui, tipo de máquina, coloca personalizado. Eu fiz a seguinte configuração. Coloquei dois núcleos, tá? E 8 GB de memória. 8 GB de memória. Com essa configuração, você viu que de R$ 39,00 já foi para R$ 79,40. Mas ainda eu faço mais uma mudança. Depois de você colocar o personalizado aqui, você vem aqui, ó. Você vai agora alterar o disco de inicialização. Você vai colocar agora o Windows aqui. Você vai abrir. Sistema operacional. Você vai escolher o Windows Server, tá? Aqui, ó. Você vai colocar... Eu coloquei aqui o Windows Server 2019 com desktop, tá? Você pode escolher um anterior, não tem problema. Mas sempre escolham o quê? Server with desktop, que é o servidor que a gente utiliza normalmente. Aquela parte que a gente já tem costume com a interface. Aí eu venho aqui, ó. Windows Server 19 Data Center com desktop e clico nele. Cliquei nele. Aqui você pode colocar o padrão ou SSD. Clique em SSD para questão de performance mesmo. Pode deixar 50 GB porque você não vai utilizar mais do que isso. Eu estou colocando só para o método ABR. Se futuramente você quiser fazer outras coisas com essa sua máquina virtual, você pode fazer. A configuração que eu estou colocando aqui é para o método ABR funcionar 100% que nem funciona comigo, tá? Selecionar. Aí você pode ver que aqui foi para R$158,71 por mês, tá? Isso aqui você vai gastar esse valor deixando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fechou aqui, beleza. Aqui você não mexe mais nada e aqui você permite. Permite tráfego HTTP e permite tráfego HTTPS. Aí você coloca criar. Você vai ter criado a sua máquina, certo? Deixa ela criar a máquina. Aí ó, criou a máquina. Pessoal, tive que fazer um cortezinho aqui no vídeo porque passou o motoqueiro, começaram a mexer com o esmeril aqui. Mas assim, depois de ter criado a máquina, tá bom? Vai ficar com essa exclamação em vermelho porque você não pode utilizar a máquina com o Windows Server se a sua conta está free. Você tem que dar um upgrade nela para Premium. Só que fiquem despreocupados que vocês não serão cobrados de uma forma automática se você não autorizar essa cobrança, tá? Aí para você conseguir utilizar essa máquina, você vem aqui, pessoal. Clica aqui no lado, no menuzinho. Vai em faturamento. Que é onde você vai ver os dados de utilização da sua máquina, tá? Aqui ela acabou de ser criada. Não tem nenhum tipo de informação de utilização. Aí você vem aqui, ó. Fazer um upgrade. Você faz o upgrade. Parabéns, você atualizou a sua conta, tá? Já fiz a atualização. Agora eu volto aqui. Coloco novamente lá nas minhas instâncias de VM. Deixo ela aqui. Para vocês verem como que agora vai atualizar ela certinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu repetir. Vou dar um atualizar aqui. Vai voltar a atualizar a minha máquina. Deixa ela atualizar. E vocês vão ver que agora ela vai ser... Você vai poder utilizar ela corretamente agora. Sem o upgrade, pessoal, vocês não conseguem utilizar a máquina com o Windows, tá? Essa máquina virtual. Tem que fazer esse upgrade aí. Deixa mais esse tempinho rodar. Beleza. Já fez a atualização. Nós já temos essa máquina pronta para ser utilizada, tá? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Clica aqui nela e dá um stop. Vamos parar essa máquina. Enquanto a máquina estiver rodando, você já vai começar a ser cobrado, tá? Lá do seu saldo. Clica aqui, certo? Seleciona, interrompe ela. Dá um parar. Aí vai parar a utilização. Agora nós vamos o quê? Nós vamos criar um IP fixo, pessoal. Porque toda vez que você inicia a máquina, ela vai mudar o IP externo. E para a gente tem que ficar a máquina ligada o tempo todo, tá? E a gente vai fixar esse IP aqui para que a gente deixe o tempo todo essa máquina ligada sem precisar ficar mudando, tá? Eu dei um stop nela. Deixa ela parar. Aí a gente vai configurar agora o IP fixo para ela. Deixa ela parar aí. Demora sempre um pouquinho mesmo, pessoal. É normal, tá? Deixa ela interromper o uso. Assim que interromper, a gente já faz esse procedimento que também é rapidinho. Eu já deixei o bloco de notas aqui aberto, pessoal, para vocês deixarem também que vai gerar uma senha automática, tá? Uma senha da própria máquina que você vai estar utilizando. Deixa ela primeiro interromper. Sempre tem essas demorinhas aí mesmo. Mas como o vídeo é online aqui, está ao vivo, tem que esperar esses procedimentos mesmo. Esse interno não precisa mexer, tá? Nós vamos só fixar o externo. E quando a gente for fazer a conexão remota, vai ser sempre o mesmo número. Eu, pessoal, não entendo nada de TI e consegui fazer tranquilamente, tá? Tem vídeos tutoriais aí no YouTube ensinando. Aí eu fui seguindo ali. Aí eu fiquei travado naquela parte onde fica a exclamação vermelha, né? Mas quando você faz o upgrade, você já consegue utilizar. Está vendo como demora um pouquinho para interromper o funcionamento dela? Vamos esperar aí até efetuar esse desligamento aí. Depois é rápido, pessoal. Fiquem tranquilos aí que vai ficar sempre ligada a máquina aí, mesmo que você desliga o computador, tá? A máquina vai continuar ligada. Olha como ela demora. A interrupção, ó, bem sucedida da instância. Aí o que você vai fazer? É... Clica na máquina, tá? Aí você vai para a configuração dela. A que você previamente já fez. Deixa ela carregar a configuração. Carregou a configuração, pessoal, clica em editar. Você vai editar agora para nós reservarmos esse IP fixo aí. Aí você vem, pessoal, aqui, ó. Informa... É interfaces de rede, tá vendo? Clica nesse lápis aqui. Aqui o IP interno você deixa temporário. Só que o IP externo você vai clicar aqui. Criar endereço de IP. Clicou para criar um endereço? Pode colocar também qualquer nome aqui. Coloca... É... Coloca binary, não tem problema. Coloca tudo em minúsculo. Pronto, binary. Descrição, não precisa colocar. Aí premium, você deixa aqui já padrão. E reservar. Clicou em reservar, vai criar um número para vocês. IP externo aí. Aí, já criou, tá vendo aqui, ó. Agora você tem um IP fixo dessa máquina. Tá um concluído, certo? Você vem aqui e salva. Agora salvou. Você vai ver que mesmo a máquina interrompida, sem funcionamento, você vai ter um IP externo. Quando você não cria o IP externo, não vai ter nenhum IP ali. Toda vez que você ligar a máquina, vai estar criando um IP novo. Deixar salvar. Salvou, tá vendo? Já sumiu aqui. Aí você volta aqui, ó. Instâncias de VM. E vai estar aqui o IP externo, mesmo com a máquina desligada, tá? Agora nós vamos o quê? Configurar o nosso usuário e senha. Você vem, clica novamente aqui e dá um play. Vamos iniciar novamente a máquina. Então, mostrar novamente, você não precisa mostrar. Iniciar. Deixa a máquina ligar novamente aí. Depois que ligar, a gente já vai configurar. Deixa eu só diminuir os volumes aqui, pra não atrapalhar. Aí já liguei a máquina, tá pessoal? Agora o que vocês vão fazer? Clica nesse RDP, configurar a senha do Windows, tá? Clica aqui. Aqui o nome do usuário, pessoal. Qual administrador você quer colocar? Pode colocar o seu nome, o que você quiser. Eu coloco administrador. É o nome do usuário pra essa máquina. Definir. Assim que você define um usuário, o próprio Google Cloud vai te gerar uma senha. Essa senha, pessoal, copia, tá? Tá vendo aqui a senha? Clica aqui em copiar. Você vai pegar o seu bloco de notas e vai colar. Tem aqui a senha. Vou dar um enter aqui e colocar meu usuário. Administrador. Vou deixar aqui. Agora, beleza. Fechei. O que eu vou fazer agora, pessoal? Nós já temos a máquina configurada. No Windows existe um programa que é o Conexão pra Computador Remoto. Você vai no seu Windows aqui, ó, na barra de pesquisa e coloca Conexão. Vai aparecer, ó, Conexão de Área de Trabalho Remota. Clica nele. Aqui você vai colocar a máquina que você acabou de criar. Coloca aqui Mostrar Opções. Vai aparecer o computador. O computador é o quê? É o IP dessa máquina. Deixa eu colocar ele aqui também, ó. Vou copiar esse IP. Deixa eu colocar ele assim, ó. Dá um enter aqui. Deixa eu diminuir. Aqui a tela. Vou deixar aqui o meu IP. 34.95.177.54. Esse é o IP da minha máquina. Vou pegar. Vou copiar. Vou vir nessa minha telinha. Computador. Colocar o meu IP. Nome de Usuário. Administrador. Administrador. Conecta. Quando você for conectar, vai pedir o quê? A senha que o Google te deu. Você vem aqui, copia ele. Diminui a tela. Lembrar-me, tá? Já deixa pra te lembrar. E dá um Ctrl V pra você colar e dá um OK. Pronto. Já vai ficar... Você já vai conectar. Eu falo pra não perguntar novamente, tá? Dar essa informação. E coloco sim. Quando você coloca sim, pessoal, já tá criado a sua máquina virtual. Tá? Sua máquina virtual com dois núcleos e 8 GB de memória de RAM. Ele vai aparecer. Deixa eu fazer essas primeiras configurações aí. Pode aguardar certinho. E nós vamos agora o quê, pessoal? Você sempre verifica o relógio, tá, pessoal? Nós vamos configurar o relógio agora. Deixa ele... Porque o relógio, ele vai fazer... Ele é muito importante nessa nossa operação do método ABR. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí